E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo rapidinho só para o nosso assinante Clóvis Oliveira. Ele começou a fazer algumas aulas no Falcon BMS, ele está com uma dúvida, por isso eu vou, apesar de eu já ter respondido o e-mail dele, eu vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui. O que ele está querendo é o seguinte, é o Explore Fire, ou seja, as configurações dos controles que ele tem que salvar no Falcon. Você vai na sua unidade C, onde você salvou o Falcon. No meu caso aqui é o Falcon BMS 433. É, pessoal, o Falcon BMS 433 já foi atualizado, por isso dá uma olhada nos vídeos do meu canal, para vocês verem, o tanque melhorou. Para quem tem a versão antiga, é melhor instalar essa versão, que ela está bem melhor, por isso vamos lá. Deixa eu ver aqui, no Falcon, depois use, config. Nesta pasta aqui, onde fica todos os seus profiles de todos esses arquivos de extensão KEY. Aqui todos os meus profiles que eu altero e vou salvando, vou instalando aqui. Beleza? Vamos ver lá dentro do programa. Aqui, a versão 4.33. Essa versão é bem melhor, porque os gráficos melhorou bastante e muitas armas foram atualizadas. Eu mudei principalmente por ele, por causa das atualizações das armas. Bora lá, em setup, controle, aqui está um layout visual dos seus controles. Você vai clicar em load, novamente. Aquela pasta lá que eu mostrei lá na área de trabalho é essa aqui. Então, todos os seus controles salvos são esses aqui. Você clica em um e pronto, ele carrega, certo? Se você quiser fazer alguma alteração em algum controle desse aqui, você clica em cima aqui nessa parte aqui, clica nele, está selecionado e aperta o botão do seu controle. Você quer ver? Observe aqui. Aqui, é o botão 2. Aí é só salvar. De preferência, vai criando outros, viu? Se você perdeu algum dos seus profiles, você já tem. E vai salvando quando precisar fazer alterações. Entendeu? Qualquer coisa, é só mandar aí, pessoal. Foi! E aí, pessoal.